Som-se-som-se-som Uma cabra-man Atrás de uma velha Mais um cão de guarda 23 ovelhas São ovelhas O campo doirado Desfaz-se em calor Parece um Van Gogh Pintado a rigor Parece um Van Gogh Pintado a rigor De manhã o sol É só ameaça Riscando a direito Pelo céu que é uma graça Sol Um monte pequeno É um olho maior Parece um miró Pintado de cor Parece um miró Pintado de cor Na tarde pasmada O sol encandeia As ervas rareiam À beira da estrada No céu feito nuvem Um burro passou Parece um Chagal Que ali o deixou Parece um Chagal Que ali o deixou A noite entrelaça Seus riscos de sombra E luzes no escuro São quase a penumbra São quase a penumbra São gestos de gestos No afã do afã Parece um Polo Sonhando amanhã Sonhando amanhã Sonhando amanhã Sonhando amanhã As mãos que descansam São de fogo e lua São traços aflitos O sonho é só um Se a vida é pintura 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 Se a visão é visão É vida que passa Por risco da mal Se a vida é pintura Ou seja, aäter tinha penumbra Morar Se a vida é pintura Com a ela As mãos que descansa E a ideia Se a vida é pintura É樣 Ass charges Se a vida é pintura 칶 Enre Console Paul Superior Amém.